E foi divulgado hoje o resultado do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, do segundo semestre de 2020. O candidato pode acessar o site oficial do Sisu e conferir se foi selecionado para fazer consulta. Aliás, se foi selecionado para fazer consulta, é preciso informar o número de inscrição e a senha. O período para matrícula da chamada regular ocorre de 16 a 21 de julho e todo mundo precisa ficar atento para não perder o prazo.